Nada chegando ao fim dela, talvez ninguém jamais descubra Ah não, ah, como é que passa? Ô Warner, ô Warner, Warner, sério, como é que eu passo, Warner? Tem um drone ali, Warner Eu tenho que passar invisível, Warner, tem um drone ali Como é que eu vou passar essa missão? É impossível E até o meu controle acabou a bateria Vou pegar o outro aqui Obrigado